Música Ê, tá começando mais um programa Vida e Saúde, tudo bem com você? Eu espero que sim e espero que possa ficar ainda melhor depois do programa de hoje. A gente vai falar sobre organização de quartos e você pode viver uma vida muito melhor se viver num ambiente agradável, confortável e, acima de tudo, organizado. Antes do programa começar, eu quero convidar você para refletir em Salmo 56, versículo 4, que diz assim Confio em Deus e um louvo pelo que Ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? Que promessa maravilhosa de Deus. Nada, nem seres humanos, nem coisas podem atrapalhar o amor que Deus tem por você e o cuidado que Ele tem por você. Confie nele hoje. O programa está só começando, claro que tem receita por aqui para você, receita toda gostosa, bolo de maracujá low carb, sem farinha nenhuma, com pouquíssimo óleo, uma receita deliciosa que você vai aprender daqui a pouquinho aqui comigo. Dá uma olhada como está lindo o nosso bolo, está bem cheiroso, está bem diferente. Já vou dar uma dica, ele tem maracujá e você vai aprender essa receita daqui a pouquinho. Se tiver que sair, não se preocupa não, você pode acessar o nosso blog, novotempo.com barra vida e saúde. E para falar sobre organização, ninguém mais do que ela, tudo bem? Tá bom. Elaine Yamaguchi, obrigada pela participação de novo. Hoje a arrumação é para o quarto? Hoje é. Vamos para a cozinha primeiro, porque o quarto merece muita atenção. E é um ambiente que a gente precisa de muita paz, tranquilidade, para descansar, para relaxar. Mas eu confesso que é um desafio arrumar a quarta, Elaine. Principalmente quem tem criança, vamos combinar. É verdade, é verdade. Ó, nossa gaveta está arrumadinha. Depois que você deu as dicas aqui, você que ainda não conhece o trabalho da Personal Organizer, assiste o Vida e Saúde, ela tem um canal de comunicação também muito legal, que você pode conhecer o trabalho dela mais completo. E realmente organizar, traz saúde para a gente, não traz, Elaine? Com certeza, traz. Traz calma, diminui o estresse, né? Então, você leva uma vida mais tranquila e isso traz saúde. Certamente. Olha, Elaine, para o nosso bolo de maracujá hoje, o nosso bolo low carb, a gente vai usar o seguinte, vamos fazer a receita primeiro, depois a gente conversa sobre arrumação. Você vai usar polpa de maracujá, mais ou menos de um maracujá grande, duas xícaras de coco ralado, a gente está usando aquele coco fresco, não é aquele comprado, quatro ovos, uma colher de sopa de fermento, meia xícara de coco ralado só para decorar, e também duas colheres de sopa de óleo e açúcar demerara. Vou pegar já. Você pega para mim, Elaine, está aqui no terceiro pote, exatamente esse, é o que a gente vai usar para a nossa receita. E essa receita é boa porque ela é receita de liquidificador. Então, é praticíssimo, Elaine. Vamos colocar aqui já, para bater o nosso bolo de maracujá. Você gosta de ir para a cozinha, Elaine? Eu gosto, não tem muito tempo, mas eu gosto. O que você mais gosta de preparar? Massa. Massa, adoro massa também. Gosto muito. É prática, é rápido. Versátil também, né? Então, dá para a gente fazer muita coisa, mudando o simples molho, né? É verdade. Ó, vou quebrar então os quatro ovos e colocar para bater no liquidificador. Até virar uma massinha... Uma massinha não, uma pasta bem batidinha. E outra coisa legal desse bolo é que ele tem muita fibra. Não vai ter farinha, mas ele tem a fibra da semente, do maracujá e do coco. Bacana. Então, olha lá. A gente usa bem poucas receitas aqui com o ovo. Se você quiser substituir em casa, não tem problema nenhum. Faz aquele egg chia, que a gente chama, que é uma colher de chia para três de água. Equivale a um ovo. Repetindo então, uma colher de chia é para três colheres de água. Faz essa misturinha, ela vira um gel. A gente vai usar aqui no lugar do ovo. Mas hoje a gente está usando o ovo, tá? Um ovo orgânico. Agora, eu vou juntar com a polpa de maracujá e vou deixar batendo bastante. Até triturar o máximo possível as sementinhas. Pode ligar o liquidificador em uma velocidade bem alta. Enquanto bate, eu já vou preparando a minha assadeira aqui. Vou untar só com um pouquinho de óleo. A minha já está untada. Olha só, alguém adiantou o meu trabalho, mãe. Ó, a sementinha está ficando bem pequenininha. É isso que eu quero mesmo. Agora, eu vou adicionar o coco fresco ralado. E ele vai fazer a vez da farinha. Eu estou usando duas xícaras de coco. Nada de farinha. E o coco tem muita gordura. Gordura boa. Então, eu vou usar bem pouquinho. Vou colocar já. Duas colheres de óleo. Qual óleo? Ter o óleo de girassol. E agora, vai a meia xícara de açúcar também. Está aqui a xícara. Açúcar demerara, por favor. Se você quiser usar o mascavo, também dá certo. Só que vai ficar mais escurinho o seu bolo. Olha lá. Agora, eu vou bater. Bati o suficiente. Agora, é hora de misturar. os dois últimos ingredientes da nossa receita. Receita bem simples, né? Vou colocar aqui. A mistura do liquidificador. Está bem azedinha. Cheirosinha. Linda. Eu espero que fique gostoso. Que o meu fique tão gostoso quanto esse aqui. Ou bonito quanto esse aqui, viu, Elaine? É, né? Olha. E o fermento químico. Fermento de bolo mesmo, gente. Uma colher de sopa. E agora, é mexer. Ele fica meio líquido mesmo, não tem problema. Receita diferente, né, Elaine? Diferente. Mês prático. E pra você que, de repente, quer dar uma enxugada no carboidrato, quer usar um pouco menos essa semana, essa é uma receita ótima. Vou mexer delicadamente aqui, porque eu não quero estragar o efeito do fermento, tá? Opa. Opa. Muito bem. Agora é colocar na assadeira. E eu escolhi uma com furo aqui, pra ficar bonita. Se você não tiver em casa, não tem problema. Pode usar uma assadeira normal. E isso vai pro forno, que já tá pré-aquecido a 180 graus. Normalmente, quando eu faço receita de forno, eu sempre dou uma olhada na receita pra ver se precisa de forno pré-aquecido. E a primeira coisa que a gente faz é aquecer o forno, né? Bom, vamos levar pro forno? Vamos lá. Agora é a hora. Aqui no forno, ele vai ficar por 30 minutos ou até dourar. Dá uma olhada e faz aquele teste do palito. Muito bem. Elaine, acho que uma das maiores preocupações de quem organiza, ou deveria ser, né, de quem fica num quarto, é a questão dele ser um quarto saudável. A questão do mofo, a questão da poeira, a ácaros. E pensando nisso, a nossa equipe preparou uma matéria mostrando um pouquinho o que são ácaros, o fungo, a poeira, que podem estar prejudicando a sua saúde. Vamos assistir. Eles são minúsculos, quase imperceptíveis. Mas, além de presentes em laboratórios, também fazem parte do nosso dia a dia. Esses vilões são conhecidos como ácaros e fungos. E estão bem mais próximos da gente do que você imagina. Principalmente dentro das nossas casas. Mas você sabe exatamente quem são eles, biologicamente falando? Não? Por isso que nós vamos descobrir isso agora. Então, os ácaros são animais, fazem parte, então, do reino dos animais, dentro de um grupo que a gente conhece bastante, que é a classe das aranhas, dos aracnídeos. Então, o ácaro é um aracnídeo, parente das aranhas, dos escorpiões. No grupo dos ácaros, existem diversos tipos de microanimais. Esse daqui, por exemplo, é um ácaro de bromélia, presente nas tão conhecidas plantas, as bromélias. Esse outro ácaro é um parasita de abelhas. Mas, enfim, nossa descoberta ainda continua. Os fungos, eles são um grupo de organismos que são tão particulares as características dele. No passado, eles eram classificados junto com as plantas. Mas, hoje em dia, se sabe que não. Eles formam um reino só deles. São organismos que não fazem fotossíntese, por exemplo, como as plantas. E eles se alimentam por absorção. Eles crescem em cima de substratos, de alimentos, e absorvem os seus nutrientes a partir daí. Os fungos também são um grupo muito diverso de organismos. A gente também ouve falar mais mal daqueles que são prejudiciais. Mas muitos fungos são úteis. Existem muitos fungos que estão no meio ambiente, no solo, etc. E que são responsáveis pela decomposição e reciclagem de animais, de plantas mortas, de substâncias que estão no solo. Então, esse grupo de fungos é muito importante para a gente. Para sanar a curiosidade, conseguimos fotografar alguns tipos de fungos. Esse primeiro aqui é um fungo de ferrugem. Já o segundo é um fungo presente na penicilina. E o terceiro, um fungo presente nos fermentos. Enfim, são muitos, mas nem todos são benéficos para a nossa saúde. Eles realmente não são amados pela maioria das pessoas. Então, o que fazer para evitá-los dentro da nossa casa? Teru, é com você. Obrigada, Rafaela. Olha só quanto bicho estranho. A gente nem enxerga, mas que podem trazer danos à nossa saúde. E existem técnicas que ajudam a gente a manter esses bichos mais longe, né, Elayne? Existem, sim. Tem as técnicas caseiras e tem produtos que você encontra no mercado também. Profissionais. Exatamente. Bagunça no quarto. Por onde a gente começa? Vamos lá. Primeiro passo é padronizarmos os cabidos. Esse é um item essencial, porque quando você olha aquele armário que os cabidos são cada um de um tamanho e cores diferentes, já dá um aspecto de bagunça. Então, o primeiro item é você padronizar. E hoje você... Eu sigo aquele esquema que você falou da cozinha, da gente tirar tudo do lugar, pôr na cama. Pôr em cima da cama. Pôr uma roupa confortável, pôr uma musiquinha. Tira tudo, limpa. Uma musiquinha animada, para dar pique, gente. Isso, limpa o armário, né, é uma oportunidade de você fazer uma limpeza justamente por conta dessa matéria. E aí você começa a categorizar, separamos o que eu uso, o que não serve mais, o que é de uma outra época que eu ainda estou guardando, o que é lembrança, a primeira roupinha, o primeiro... Isso, você tocou num ponto importante, categorizar, dá para o dono fazer sozinho ou é preciso chamar ajuda extra? Porque às vezes o dono fala assim, mas essa daqui eu gosto, essa daqui foi de uma viagem de Fortaleza, mil e oitocentos e noventa, tô com a camiseta... Aquele... Como fazer esse desapego fluir? Então, o ideal é sempre você estar com alguém. Pode ser uma amiga, pode ser aquela amiga mais sincera que você tem. Isso aí tá horrível em você, não deu mais, amiga? Já deu. Chega, né, isso é de uma outra época. Então, essa amiga é legal, isso não tá caindo bem em você. E porque às vezes sozinha você fala, mas um dia eu vou engordar, vou emagrecer, vou não sei o que, vai e que. E esse vai e que, seu armário vai ficando entulhado de coisas que você não usa. Ótimo. E gera uma culpa, porque você abre o armário, parece que você tem muita coisa, parece que ele tá cheio, mas na verdade tá cheio de coisas que não te servem, que não combinam mais com você. Então, o ideal é você tirar até para você ver o que você precisa realmente, né, ter no seu armário. Tem coisa que só tá ali pra juntar ácaro, pensa nisso. Então, vou separar os cabides. Mas eu vou jogar tudo fora, Elaine? Então, se eles forem todos diferentes, o ideal é você doar pra alguém, tem bazares, tem entidades que precisam disso. E você comprar um modelo igual pra tudo. Aí, no mercado tem diversos modelos, né? Você encontra de madeira, de plástico, de veludo, né? Ó, esse é de plástico, mas ele tem um detalhe, ele é bem fininho. Então, esse também, é. Esse eu considero um dos melhores cabides, o de veludo, porque a roupa não escorrega. A roupinha de seda, sabe? Aquela blusinha que insiste... Ou uma gola mais aberta, né? Exatamente, aquelas que são gola canoa, ela acaba caindo e esse ele segura, né? O de madeira é bem bonito também, Elaine. Bem bonito, só que olha pra você ver o volume de espaço que ele... Vai utilizar. Vai utilizar, né? Quase três cabides aqui, gente. Exatamente. E aqui, ó, um detalhe importante. Olha aqui, pra você ver o ombro. A diferença aqui, tá vendo? Esse aqui, ele faz o contorno melhor das suas blusas. De alguém que tem uma postura... Sabe aquele... Aquele... Puxadinho. Então, o cabide, ele ajuda nisso, né? Tá, mas se eu tenho só cabide de madeira em casa e só tenho... E tenho espaço, mantenho. Vamos manter. Fica bonito. O cabide de madeira, ele dá uma aparência bonita também. O cabidinho infantil, né? E uma ótima dica pra você pendurar calça jeans é o cabide infantil, calças. Porque a calça, geralmente, você coloca ela aqui, ela fica... Sobrando espaço, dançando, né? Quando você coloca ela no cabide infantil, ela fica certinha, né? E ele, ele... Você ganha espaço aqui também, ó. Né? Que ele é mais alto. Então, não fica a calça esbarrando no chão. Ótimo. Então, é uma boa dica pra você manter. Legal. E você pode usar até o cabide de lavanderia. Tem pessoas que falam, ah, mas eu só tenho... Não tem problema. Se eles forem todos iguais, não tem problema nenhum. Já vai começar organizando. Ótimo. Exato. Esses outros são tipos diferentes de cabides. Isso. Esses são os ganchos que você pode usar pra pendurar boné, pra pendurar bolsas, pra... N colares, sabe? Você usa cinto. O que você tiver, você pode usar pra pendurar esse. E esse é um cabide de bijuteria, de colar. Então, você pendura os colares, pendura dentro do armário. Também serve pra cinto. Também serve pra cinto. Tô pensando em lenços também. Lenço, aí tem um cabide que é esse, por exemplo, ó. Ah, olha que legal. Que você coloca os lenços aqui e coloca aqueles que são mais volumosos aqui, por exemplo. Muito bom. E ele é fininho também, gente. Fininho também. Exato. Depois que a gente pega as roupas de cabide, a gente vai partir pras roupas da gaveta. De dobra, exatamente. Então, já penduramos tudo que a gente tinha que pendurar, agora a gente vai dobrar. Aí, não tem segredo, você tem que ter um gabarito. Esse é o segredo de todas as lojas, de tudo. É um molde. O gabarito seria um molde. Exatamente. Esse aqui tá bem legal, é da própria, da empresa que a Elaine mantém, da Amelie. Isso. Mas ele é, dá pra fazer de outros materiais. Dá pra você fazer. Esse aqui é um de papelão, que eu mostro pras pessoas que você pode fazer. Você pode recortar uma caixinha de sapato, enfim. E esse é um que ela revestiu com tecido. Enfim, você pode deixar ele mais bonitinho. Mas o padrão é esse, é um gabarito. Mostra pra gente como é que a gente usa esse gabarito, então. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma camiseta. Você vai colocá-la bem aqui na gola da camiseta, o gabarito. Simples assim. Rapidinho. Rapidinho. E todas vão ficar do mesmo tamanho. Tá com cara de roupa de loja mesmo, que a moça acabou de dobrar. Agora é o seguinte, todas as camisetas você usa esse gabarito pra dobrar? Todas as camisetas esse gabarito. E aí o que você vai fazer? Roupa masculina um pouquinho maior. Eu tenho um gabarito, por exemplo, de três tamanhos. Roupa de bebê, um menorzinho. Então você vai fazer pra sua casa. O meu, o do meu esposo, por exemplo. Com o passar do tempo, dá pra abandonar o gabarito? Você aprende a dobrar ou você acha que não? Dá sim. Dá pra você... Hoje, por exemplo, eu não preciso de gabarito. Mas? Mas eu uso porque as minhas clientes precisam manter. Então eu deixo o gabarito com ela. Camiseta, então, realmente facilita muito a vida. Todas do mesmo tamanho, alinhadas. Dá pra separar por cor, porque daí fica fácil de comprar. Aí você faz o degradê de cores. Ótimo. O que mais que a gente tem aí de recursos pra organizar gavetas? Então, o problema da gaveta, como tudo, é o que volta, você organizou, você dobrou, tá lindo. Aí foi pra lavanderia e voltou. Como é que você vai guardar na gaveta de novo? Então, aí você tem que ter recursos que você possa manter. Por exemplo, uma gaveta de academia, né? Aquela gaveta que vive bagunçada porque os tecidos são escorregadias, né? Os tecidos de dry fit normalmente são moles. Então, esses organizadores, que a gente chama de colmeia, eles facilitam muito, porque eles dão limite pras peças. Então você pode pôr alguns desses dentro da gaveta e você sempre vai ter uma gaveta com aspecto arrumadinho. É, mas ela tá dobrada de um jeitinho muito diferente aí. Que a gente vai mostrar. Esse aqui, a gente fala que é a dobra de envelope, tá? Vou colocar aqui pra gente dobrar. Porque alcinha ou essas mangas, elas realmente dão... Olha, só pra gente colocar o gabarito. Como é que a gente faz aqui, fica mole? Até essa daqui dá, mas de alcinha não dá. Mas mesmo essa daqui depois fica ruim, depois que ela desmonta. Então, como que a gente faz isso aqui? Você vai colocar a alça pra dentro. Aprende essa dobra aí, gente. Olha. E você vai dobrar ela em três. Formou um retângulo. Virou sempre. Aí você vira e envelou. Coloca na parte de baixo da blusa. Exatamente. Muito legal. Aí virou um pacotinho. Isso pra mala, pra tudo. E aí você vem... Aqui, por exemplo, a gente vai achar que só tem camiseta, mas não tem. Tem um short de academia. Tem uma sainha de... E você seguiu o esquema envelope. Que é sempre o envelope. Então, como você dobra da mesma maneira, parece até que é o mesmo item. Joia. E essa dobra também dá pra usar, por exemplo, pra cuecas e calcinhas? Dá pra usar. Dá pra usar. É sempre envelope também. Vamos fazer aqui uma... E eu tô percebendo que tem colmeias também de todos os tamanhos. Todos os tamanhos. Então, a gente vai fazer... Mas sempre... Um retângulo. Um retângulo. Virou. E encaixa pra dentro, gente. Olha que legal. Aí você faz um envelopeinho, você tem um pacotinho aí. Muito bem. Tô vendo que você tá com botas aqui que podem causar transtornos na sapateira. Exato. A parte fica caída, fica marcada. Ela fica assim, ó. E acaba estragando, né? Então, hoje a gente tem no mercado o produto próprio. Que, por exemplo, é esse aqui. Que você coloca na bota, né? E você mantém a durabilidade da sua bota por muito mais tempo do que ela ficar dobrada. Sim. Ou você pode fazer isso aqui. É um espaguete de piscina. Ele dá pra quatro botas. E o custo-benefício acaba... Muito legal. E você... Imagina que essa bota aqui, a gente colocou uma de cano baixo pra mostrar o produto, mas imagina essa bota de cano alto. Então, você protege ela por muito mais tempo. Com certeza. E o baixíssimo custo, gente. Ela tá usando material que você pode reciclar em casa, que você pode fazer com... Tem pra comprar, bonitinho assim, mas também tem bonitinho que você pode fazer em casa que o custo também acaba saindo melhor. Muito melhor. E as bolsas, Elane? Como conservar, como guardar da maneira certa. Elas também amassam e podem estergar. Exatamente. Essa aqui, por exemplo, se você perceber, tá vendo isso aqui, ó? Tô vendo. Isso acontece por quê? Porque você põe essa bolsa dentro do armário assim, normalmente. Então, o ideal... E até que essa é uma bolsa estruturada. Tem bolsas que são um pouquinho mais molengas. É, aquelas molengas. Exatamente. Então, o que você vai fazer? Isso é uma almofadinha, um recheio de almofada, que você vai colocar. E você vai criar uma estrutura aqui dentro pra ela. Então, essa bolsa, com certeza, você vai conseguir conservá-la por muito mais tempo. Vou mostrar aqui, olha. Ela tá bem. E aí, essas bolsas, o ideal é a gente guardar no gancho ou... Essas que são assim, estruturadas, você pode guardar elas assim, prateleiras. Tá. Aquelas moles, sabe? O ideal é no gancho. Tipo sacolas. Porque se elas ficam dobradas, elas ficam marcando. Tá certo. Então, esse é o ideal. Elane, isso é só o começo. Tem muito mais coisa que dá pra fazer no quarto. Muito mais coisa. Caixas, sacos a vácuos, que você consegue diminuir o espaço. Que, inclusive, a gente já mostrou aqui no Vida e Saúde. Dá pra dormir mais gostoso, tranquilo, quando a gente termina um dia desses de faxina no quarto? Dá, dá um alívio, né? E dá pra gente tomar um lanche também. Vamos experimentar nosso bolo, Elane? Vamos lá. Olha, que gracinha. Aqui já tá desenformado. A gente vai pegar esse aqui e o outro passando ali ainda. Daqui a pouquinho, toda a equipe vai poder provar. Pode se sentar, Elane, que eu vou servir você. Ele fica um bolo um pouquinho mais macio do que os demais. Olha só, que legal. Vou esperar o Fred pra mostrar. Ah, não. O Diego já tá mostrando. Olha que lindo. Com licença, vou servir você. E ele tá super molhadinho. Cheiroso demais. E se você tá com vontade de tomar isso aqui, olha, isso aqui é um cappuccino sem café que a Arlete preparou pra gente com muito carinho. Espero que você goste, viu, Elane? Depois de uma boa arrumação, nada melhor do que um lanchinho gostoso assim, não é não? Com certeza. Vamos provar? Vamos sim. E você aí em casa, não esquece, os ingredientes, a maneira de fazer, tá tudo passo a passo, tá tudo lá no nosso blog, tá bom? Muito bom! Textura dele, muito boa. Textura boa. Levíssimo. Opa, até caiu o meu aqui. Levíssimo. E olha, receita mais do que aprovada. Quero ver você fazendo lá em casa, mostrando a foto de como saiu a sua. E quando a gente organiza o quarto, a sala, a cozinha, a vida, a gente tem prazer de curtir mais a nossa casa, passar mais tempo em casa com os filhos. É isso mesmo. Vai gastar menos dinheiro, porque cada vez que a gente sai, a gente sempre gasta um pouquinho a mais. É, a organização, a organização, ela traz muita economia. Você deixa de comprar itens que você já tem, mas você não tava encontrando, né? E curtir a casa também, não tem nada melhor que quando a gente chega do trabalho, chega estressado, você chega, o ambiente tá limpo, cheiroso, organizado, você vai aproveitar melhor, vai descansar melhor. E a gente tá aqui também aproveitando um espaço todo bonitinho, arrumado, eu quero agradecer a Luciana do Amor à Mesa, que é sua amiga, você que apresentou aqui pra gente, né, Elayne? E que se preocupa com a arrumação também, com a decoração, importantíssimo. Importante, né? As crianças amam. Amam, e o ambiente sossega a vista, né, você fica mais tranquilo. Eu quero agradecer a sua participação. Obrigada, eu que agradeço. E convidar já pra ela estar aqui com a gente, você gostou aí também? Com certeza a Elayne volta pra dar mais dicas de arrumação, de organização do seu melhor ambiente, a sua casa, o seu lar. A gente volta, né? Tá bom. Então tá bom, até amanhã com mais Vida e Saúde e não esquece de pegar essa receita deliciosa lá no nosso blog, tá? Tchau, gente, obrigada. Você gostou do que assistiu agora? Tem muito mais esperando por você. Olha só, conteúdo exclusivo. Clica aqui e assine o nosso canal. Vai ser ótimo pra você. E aí E aí Obrigado.